Item 9, processo 48.500, 17.54.2013, 3. Pedido de reconsideração interposto pela empresa Ampla Energia e Serviços S.A. em face da resolução normativa 549 de 2013, que dispõe sobre repasse de recursos da conta de desenvolvimento energético às concessionárias de distribuição nos termos do artigo 4º A do decreto 7.891 de 2013. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Em 7.05.2012, a diretoria da ANEL aprovou o resultado da audiência pública 20, instituída com o objetivo de coger subsídios para o aprimoramento da proposta de regulamentação do decreto 7.945, que dispõe sobre os cálculos dos valores a serem repassados às concessionárias de distribuição pela CDE. Da decisão, foi emitida a resolução normativa 549. Em 6.08, a Ampla Interpôs, tempestivamente, pedido de reconsideração contra a resolução 549. Solicitou a recorrente, em síntese, que os valores de repasse da CDE à distribuidora contemplassem integralmente os custos acionais decorrentes dos pais de usina Temereto, acionados em razão da segurança energética, o que inclui o custo do delta, delta PLD, né? Tem que colocar aqui. Em 17 de 6, o processo foi a mim distribuído. Em 26 de 6, o meio de minha assessoria, solicitei a SRA ANEL do assunto, que foi feito por memorando 455, de 21 de 8. É o relatório. Procuradoria. Aqui trata-se de um pedido de reconsideração contra a resolução normativa 549, que, essencialmente, se trata de um pedido que não deve ser conhecido, porque é um recurso contra um ato normativo. Existe previsão na nossa norma de organização da resolução 273, quanto ao descabimento de pedido nesse sentido. Ademais, o que pleiteia a empresa de reconhecimento do delta PLD já está contemplado nos regulamentos da ANEL, de forma que, ainda que o pedido fosse conhecido, não tinha razão para ser provido. A SRA entende que as particularidades apontadas pela AMPA já foram superadas pela resolução 551 de 2013, que alterou as regras de comercialização para atender ao disposto da resolução 3 do CNPE a partir de abril de 2013. Por essa lógica, o despacho que fixa os repassos da CDA estão levando em conta o componente do delta PLD. A SRA informa ainda que não há necessidade de alteração da resolução 549, visto que o seu inciso 1 do artigo 1º permite o enquadramento adequado desse componente. E aí diz, tal que diz o artigo e o inciso da resolução, que eu acho que também não precisaria de fazermos qualquer modificação, já permite essa interpretação. Diante do exposto do que é corrente do processo, voto por conhecer e não me negar o provimento do pedido de consideração interposto pela AMPA por perda de objeto. É o voto. Em discussão, em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclama que a editoria decidiu por conhecer e não me negar o provimento ao pedido de consideração interposto pela AMPA por perda de objeto. Próximo item. Próximo item. Obrigado.